E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, trago pra vocês hoje vídeo de Crash of Clans, é um vídeo de push pra centro de Vila 8 galera, é uma estratégia nova aí, que a galera tá utilizando muito depois da atualização, que é Goiva, entendeu? Golem, Mago, Valkyria, entendeu? A estratégia é top, é muito épica, então se liga galera, que aqui eu não vou narrar, aqui eu vou tentar explicar da melhor forma possível pra você entender e ter sucesso aí no ataque de vocês. Repara que o camarada, Taka Vila, full, CV9 full, e o Dinho, cara, ele é CV8 full, entendeu? Vou até tá deixando na descrição do vídeo aí o canal do Dinho, ele começou um canal, canal do moleque tá maneiro, tá top, quem puder dá um pulinho lá, dá acompanhada lá, se gostar, se inscreve no canal dele, valeu? Tamo junto, mas vamos ao que interessa, vamos se ligar aqui na estratégia dele. Ele tá levando 4 terremotos, uma cura e uma fúria, então vamos acompanhar aí por onde ele começou, valeu galera? Tá aproximando aqui direitinho aqui, vocês terem uma ideia. Olha onde ele tá jogando terremoto, tá ali, se ligando ali, ó. Ele vai abrir aquele compartimento todo ali, vai dar direção pro centro da vila, olha isso, ó. Repara galera, eu vou dar um pausa aqui rapidinho pra vocês entenderem. Observa as edificações que estão afastadas galera, olha isso, ó. Vem pra cá, se liga galera, no percentual final, vocês tem que ficar esperto nisso, valeu? Entendeu? Então sempre leva mais arqueiro e um servozinho ali pra poder ajudar. E não solta todos os magos, segura. Repara que já entrou com os dois golem e soltou duas valquírias aqui, ó, só que elas tão vindo pro canto, entendeu? Isso daí foi um pouquinho do erro que teve no ataque dele aí, que as valquírias ao invés de ir pro centro da vila, rodearam, entendeu? Poderia ter ido umas duas cada ponto ali, mas olha isso galera, ele já jogou a fúria, já jogou a cura ali naquela meiuca ali, olha o estrago que tá sendo feito ali galera. Golem, mago, rei, valquíria, porra, muito top, é muito forte esse ataque galera, então a preocupação aí, ó, de duas estrelas você não precisa ter se você conduzir direitinho, entendeu galera? Repara ali que tem dois golems vivos ainda, tem o rei dele cheinho ali, ó, tá certo que ele já ativou o poder e repara que por fora, alguns magos junto com a valquíria fez a limpeza, olha isso, ó, 48% e repara que ele vai começar a pontear a vila do inimigo, ó, jogou uma arqueirinha ali naquela cabana, jogou outra aqui, ó, olha ela ali, ó, entendeu galera? Isso tudo pro percentual final, vocês vão ver o quanto de percentual ele conseguiu nesse ataque aí, entendeu? Foi muito simples, bem fácil essa estratégia, tem que levar os quatro terremotos, três seu e leva um full, entendeu? Pede um terremoto full, que é certeza de sucesso, não tem como errar, galera, essa é a estratégia do momento, valquíria, golem e magos, valeu galera? Então eu espero que vocês tenham gostado aí, olha isso, agora ele tá só utilizando os quebra-muro ali, ó, pra aumentar mais ainda o percentual junto com aqueles maguinhos lá, ali, ó, mas já vai de rala, aí não vai dar, mas foi muito top, tá de parabéns, Dinho. Galera, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos esse vídeo, se não for inscrito, se inscreva no canal, tamo junto, abração, fui! Tchau, 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 tchau. E aí